Então, gente, agora eu vou tentar tirar os cravos aqui do nariz com isso daqui que eu falei pra vocês. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra aproximar um pouco mais. Olha como que tá. Tá cheio de cravo. Nesse período eu só comi besteira. Era pizza, doce, tudo que promove cravo, né? Então, agora você vê que tem muito, né? Então, eu vou tentar tirar eles com isso daqui. E antes de começar, eu trouxe aqui esse pote com água. Não sei se dá pra ver, mas tá fervendo. Olha a fumaça subindo. Mas eu não vou colocar no rosto, porque senão isso aí vai danificar a pele. E pior, vai ativar mais a oleosidade. Pode até queimar a pele. Então, eu vou ficar com ela aqui por um tempo. Só esse vapor vai fazer com que abra o esporo. É sempre bom deixar próximo a área que você quer. Não precisa também ser muito vapor, não. Só um vapor subindo já faz toda a diferença. Se tiver algum papel, assim, pra enrolar e colocar só o rosto em cima, é bom também. Uns 15 minutos, mas como a água já tá morna, vou fazer outra coisa aqui. Vou pegar um pedaço de algodão. Porque gravar é assim mesmo. A água tava fervendo. A água já tá morna. Então, eu vou aproveitar e molhar aqui, ó. Molhar na água o algodão. Tirar um pouco do excesso. Vou colocar em cima. Oi. Então, em vez de ferver a água, eu deixo a água morna, pego o algodão e vai colocando em cima do nariz. E deixa. Eu deixei no vapor por 15 minutos, por aí. Aí eu vi que a água tava morna. Aí eu fui e coloquei o algodão. Agora vamos esperar. Tá bom. Deixei mais 10 minutos. Agora eu vou colocar um esfoliante. O esfoliante pode ser da preferência de vocês. Eu tô passando só no nariz porque é a parte onde eu vou tirar o escravo. Mas esse esfoliante sai pro rosto inteiro. Antes de começar, tá assim, ó. Agora o escravo. Tá visível, mas nem tanto. Aqui tá mais visível. Aqui nem tanto. Por conta do esfoliante, por conta de tudo. Agora eu vou passar isso aqui. Eu não gosto de usar muito essa parte porque essa parte eu acho que você tem que ir em cima da espinha, vamos dizer. Tem uma espinha aqui, você aperta e sai. Porque você tem que ir bem em cima da espinha. Essa daqui não. Essa daqui você consegue ir passando por cima. E tirando todo o cravo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E esse foi o resultado. Deixa eu mostrar mais de perto. Aqui está meio irritado. Porque eu apertei com muita força. E aqui ainda tem um pouquinho de cravo, mas depois sai. Eu gostei, mas eu não aconselho muito não, porque se você apertar com muita força, talvez danifique algum poro, alguma coisa. Igual aqui, nessa parte daqui, está muito vermelha. Essa parte aqui está muito vermelha. Então, foi porque eu pressionei muito para ver se o cravo saía. Então, isso prejudica. Eu, sinceramente, opto mais pela alimentação. Geralmente, quando eu como maçã, cenoura, não como muita gordura, muita fritura, aí costuma aparecer menos. Mas isso daqui sempre vai ter e tudo tranquilo. E o que a gente pode fazer é tentar suavizar um pouco mais, né? Porque desse jeito aqui, para mim, já está bom. Ninguém vai ficar na sua cara assim, vai dando as suas imperfeições. E se olhar também, tudo tranquilo.